Me responde aí, você já fez exercícios hoje? Se a resposta é sim, é a grande chance de você fazer parte do Clube das Cinco. O que é isso? É assim que são conhecidas as pessoas que dizem só colher benefícios por acordar todos os dias por volta das 5 horas da manhã. Olha aí. Para muita gente, a melhor hora de despertar, de se exercitar, é às 5 da manhã. O ator americano Mark Wahlberg, de 53 anos, já contou em publicações que acorda às 2 e meia da madrugada para malhar às 4. O Bruno prefere não exagerar. O celular dele está programado para tocar sempre às 10 para 5 da matina. Bem cedinho, o empresário acorda e prepara uma bebida de limão, própolis e cúrcuma, que, segundo ele, mantém a imunidade alta. Ele toma também um café para dar mais energia, depois de uma noite de descanso. Pelo menos 7 horas é importante. O pessoal me vê acordando muito cedo, mas não entende que eu também durmo cedo. O sono, ele é reparador. Ainda, sob a luz da lua, ele chega no parque para o treino que não falha um dia sequer. Se tiver frio, eu estou com uma blusa, mas eu estou aqui. Se estiver chovendo, eu estou com um corta-vento impermeável, mas eu estou aqui também. Então, eu não deixo de vir. Nada me impede de estar aqui no meu dia a dia. O Bruno já correu até maratona e adotou esta rotina há 5 anos. Para ele, 4 da manhã seria muito cedo para treinar e, depois das 6, iria atrapalhar a rotina no trabalho. Eu já tentei na hora do almoço, mas é uma correria. Final do dia, a mesma coisa. O corpo já está mais cansado. Muitas vezes vão acontecendo coisas ao longo do dia que te impedem também de vir. E não é só ele que acha isso, não. Os integrantes do Clube da 5 acordam cedo para ter fôlego o dia todo. Deixa a gente bastante bem aliviado, disposto, bem humorado para enfrentar o dia que vai vir. Prefiro mil vezes treinar de manhã, porque acho que a sensação que você tem em pós-treino, né? As endorfinas e todas essas coisas, faz o dia ficar mais legal. Bom, deu para ver que acordar cedo e treinar mesmo antes do sol nascer faz bem para muita gente. Mas será que esta rotina pode ser adotada por todo mundo com facilidade? Se você faz parte do grupo que não consegue levantar cedo, não se sinta culpado. Uma revista científica britânica analisou dados de uma pesquisa com mais de 700 mil participantes. E os cientistas descobriram que existem mais de 350 fatores genéticos que podem influenciar se as pessoas se sentem naturalmente com mais energia pela manhã ou à noite. Existem pessoas que têm o ciclo circadiano diferente, tá? Então existe as pessoas mais matustina, mais vespertina, ou seja, pessoas mais noturnas, que dormem tarde, acordam tarde. Então a gente tem que olhar muitas vezes as características inatas, ou seja, as características que são parte daquela constituição. Dá para mudar? Tudo na vida dá para mudar. O psiquiatra diz também que é preciso se organizar para qualquer situação e que fazer parte do Clube da Cinco pode ser interessante para todo mundo, desde que uma regra básica seja respeitada. Se for para acordar cedo, é preciso dormir cedo. Simplesmente porque eu pus o despertador a cinco e eu tirei as minhas horas de sono, isso não vai ter benefício nem para a sua saúde mental e nem para a sua saúde física. Saibam que dormir menos de seis a cinco horas por dia pode trazer prejuízos não só de ansiedade, depressão no longo prazo, mas doenças crônicas também cardiovasculares. Isso faz mal para o coração, aumenta o risco de várias outras doenças, inclusive no futuro de doenças neurodegenerativas. Olha a alegria do Roberto ao final do treino de bicicleta, perto das sete da manhã. Acordar cedo é um dos itens que compõem a fonte da juventude, segundo este economista de 73 anos. Quem madruga, Deus ajuda. Então é a melhor hora do dia. Eu sou o contrário, a minha criatividade melhor é à noite. Então assim, quando eu tenho que produzir, escrever alguma coisa diferente, eu gosto à noite, eu sou meio contrar, durante o dia eu sou meio molão. Mas é bom, cada um tem que seguir aí o que o seu organismo está pedindo. Então, eu vou fazer um dos itens que eu tenho que fazer.